Música Meu nome é Maria Alice, tenho 20 anos, eu faço desenho industrial, projeto de produto aqui na PUC Estou no meu último ano de faculdade, sempre gostei de trabalhar com a parte de projeto e sempre gostei de desenhar desde pequenininha E trabalho já faz uns dois anos, vou fazer agora na Desmobília, que é uma loja de design aqui de Curitiba também Comecei como estagiária, trabalhei seis meses Aí agora já estou desenvolvendo, tenho uma série de produtos que já estão à venda no site também Trabalho com a parte de customização e restauro de imóveis Bom, eu escolhi desenho industrial porque, como eu já falei, desde pequena sempre gostei de desenhar E o projeto, meu pai me incentivou bastante também, ele desenha super bem E assim, a PUC eu já conhecia pelo curso, né? Já tinha amigos formados, pessoal que eu conheci que fazia design E sempre comentava antes de entrar na faculdade Não, eu estudo na PUC, faço isso As aulas são bem práticas, você vai gostar E sempre quis, uns dois anos antes de entrar na faculdade já tinha decidido pelo curso E desde então me apaixonei Cada ano que passava, projeto E sempre produzindo, criando E as aulas também, práticas, me incentivaram bastante A gente tem a parte teórica e a parte prática Que eu não tinha noção nenhuma E hoje é o que eu mais utilizo, né? Bom, agora eu vou apresentar pra vocês o grande incentivador De eu estar aqui agora, no meu curso, o curso que eu escolhi Meu pai, ele tá lá de dia, de noite Sempre com projetinho, a gente conversando e fechando E ele me ajudando sempre a produzir, né? Então, meu pai, desde pequenininha, me ensinando nos desenhos Também se manda super bem, né pai? Porque ela é muito inteligente E a gente aproveita esse momento aí pra Que ela merece também a gente dar um apoio Porque o filho que a gente não deu um apoio também Tem que ter um incentivo muito forte nisso aí, né? Então, tudo que ela precisa de Também, de materiais, incentivo de busca De alguma coisa Às vezes de noite, assim O pai, preciso de cola Temos que correr atrás Já sai e corre atrás Então, ele sempre me incentiva bastante E é muito bom isso aí A gente tamo aí um com o outro Vamos ver se ela se formar Eu quero a metade do canudo pra mim É, ele falou Vou ter que dividir o diploma Mas é muito legal A gente incentiva, trabalha e aprende também Eu quero a metade do canudo pra mim 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 A CIDADE NO BRASIL